E aí, minha gente? Bom dia, acabando de sair aqui de casa. Meu povo, essa semana é minha primeira semana em um novo... E como eu tava... Ó, vocês já viram que eu cheguei, né? E como eu tava dizendo, essa é minha primeira semana num outro serviço, num novo serviço, que até semana passada eu tava em saúde mental. E essa, a partir dessa daqui, eu estou em clínica médica. E aí a gente vai se dividir em três serviços. Duas semanas em infectologia, que é o que eu tô agora. Duas semanas em geriatria, daqui a duas semanas eu vou. E depois, quatro semanas em, de fato, clínica médica. Tá bom, meu povo? Então, ó, eu tô um pouquinho atrasado. Tentar conversar um pouquinho mais com vocês ao longo do dia. Hoje é quinta-feira. O primeiro vídeo aí dessa semana foi na quinta-feira só. O início da semana foi um pouquinho conturbado. É uma rotina completamente diferente. Mas já já a gente conversa mais. Beleza, meu povo? Um abraço. Até já. Fala, minha gente. Acabei de sair lá do meu setor da enfermaria da infectologia. Minha gente, não gravei nada lá hoje pela manhã. Foi uma manhã super corrida. Muita coisa pra fazer. Pra vocês terem noção, eu tô saindo daqui às três horas da tarde. Não almocei ainda. Estou indo almoçar. Minha gente, e assim, hoje era a minha tarde livre, né? Mas três horas eu ainda nem almocei. Minha gente, muitas vezes a gente doutorando, o primeiro ano da residência, a gente termina ali. Os horários são muito imprevisíveis. A gente tem horário pra iniciar. Mas pra acabar o horário de almoço, essas coisas, é tudo muito imprevisível. Porque vai tendo uma pendência, 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 pendência. E são vários pacientes que a gente fica. E assim, vários podem ter pendências, né? E tem que ser resolvido. O paciente tem que fazer o exame. A transferência tem que ocorrer. A solicitação de parecer tem que ser feita. Então a gente fica muito preso, às vezes, nessa questão mais burocrática em si. A gente tem discussões aqui no setor. Eu vou começar melhor com vocês do meu setor que eu tô quando eu chegar em casa e descansar um pouco. Mas a gente tem boas discussões aqui. Discussões teóricas. Os preceptores são fantásticos. Os residentes também. Mas muito, muito, muito do nosso tempo que a gente gasta nos serviços. Principalmente nas enfermarias. É por questões burocráticas. É preenchimento de papelada. E leva pra lá, traz pra cá. Tem que fazer desse jeito. Faz no papel, depois imprime. Enfim, aí eu tô saindo, morrendo de fome. Quer dizer, a fome já foi-se embora, né? Porque a gente tem fome por um tempo. Não come, aí a fome vai-se embora. Mas enfim, tô indo almoçar. Beleza? Já, já, eu converso mais. Tô cansado. Meu povo, e aí? Cheguei em casa. Foi um dia aí bem extenso. Bem intenso também. Foi um período de trabalho extenso. E bem intenso. E, meu povo, não vou falar muito do dia em si. Vou falar dos pacientes que eu estou acompanhando. Pra vocês entenderem o serviço, como é que funciona. Quase todos os serviços que a gente fica no internato. Nos serviços que tem enfermaria. Por exemplo, enfermaria é onde o paciente fica internado. Tem aqueles quartos grandes, com alguns leitos. Enfim. A gente, a gente doutorando. A gente chega de manhã bem cedinho. Evolui os pacientes. Passa os casos com os residentes. Depois passa com os staffs. Estabelece as condutas. Escreve toda a evolução do paciente. Solicitam os exames que forem precisos. Ver se teve alguma alteração. Discute a condução do caso. Se vai solicitar algum novo exame. Se mudou a suspeita da doença. Se o tratamento que a gente estabeleceu está fazendo efeito. E aí o paciente, enquanto está internado. A gente vai vendo ele ali todo dia. Quando melhora. Pode ter alta. A gente dá alta. O leito fica vago. A gente admite outro paciente pra ficar internado. É assim que funciona. Então, por exemplo. Clínica médica. Que é o que eu estou agora. Na parte de infectologia. Tem a enfermaria de infectologia. Na parte de pediatria. Que eu já fiquei. Tem a enfermaria de pediatria. E quase na totalidade. Funciona dessa forma. O que vai mudar ali o grosso. É a carga horária. Que a gente fica. Muda muito de serviço pra serviço. É os tipos de atividades teóricas. Que a gente faz. Tem serviço que tem muita atividade teórica. Outros não tem. Alguns a gente debate muito artigo científico. Outros a gente apresenta muito caso. Em alguns outros a gente fica escolhendo temas. Pra cada dia debater sobre aquele tema. Esse serviço que eu estou agora. Que é a parte de infectologia. A gente não tem muita atividade teórica. Até tem. Inclusive com os profissionais fantásticos. Um deles participou da cura. De um dos raros casos de cura no mundo. Da doença raiva. Um outro participou da equipe. Que conseguiu fazer a associação entre o Zika vírus. E a microcefalia em crianças lá atrás. Na época de 2015. Mais ou menos. Então assim. Só profissional fantástico. Que eu tenho o privilégio de poder ter aula com eles. Mas o nosso forte mesmo de debate teórico. São as doenças que os pacientes trazem. Então a gente interna muito paciente HIV positivo. E associado ao paciente que tem o HIV positivo. Tem muitas doenças. Então citomegalovírus. Hepatites. Tuberculose. Sífilis. Nos seus mais variados níveis. Até neurosífilis. Pneumocistose. E são algumas doenças. Que são muito prevalentes nos pacientes. Que estão imunodeprimidos. E cada doençazinha dessa. É um mundo. E aí a gente vai pegando esses pacientes. Que tem essas doenças. Infecto parasitárias. E a gente tem que estudar. Estudar. Se aprofundar no quadro do nosso paciente. E poder na discussão. Nas passagens de caso. Com os residentes. Com o staff. A gente também sugerir. Vamos pedir esse exame. Para investigar aquilo. Eu vi que em alguns casos. Desse tipo de doença. Os pacientes são beneficiados. Com tal tratamento. Então a gente tem. Carta aberta aí. Para propor. Para debater. Para tirar dúvidas. Então quando a gente estuda. O caso do paciente. Fica muito mais rico. A passagem de casos. Os debates. E agora minha gente. Eu vou pontuar. Três pacientes. Bem rápidos aqui. Que eu estou acompanhando. Então um dele. Uma delas. Já recebeu alta. Foi uma história interessante. Para levantar um tema aqui. De debate. A gente. Como eu disse a vocês. A gente. Atende muito. Paciente. Com HIV. Que aí. Por estar imunodeprimido. Algumas doenças. Terminam se expressando. Doenças que normalmente. Não ocorreriam. Numa pessoa com a. Imunidade. Normal. Terminam se expressando. Em quem está imunodeprimido. Uma delas. Tuberculose. Super comum. E aí o primeiro caso. Que é o que eu vou trazer agora. É uma paciente. Que teve. Justamente. Tuberculose. Ela precisou ser internada. Ficar no cetular de isolamento. Por conta de tuberculose. Eu peguei essa paciente. E eu era o doutorando. Que acompanhava. Essa paciente. E aí. Na investigação. Um dos exames. Que a gente solicita. Justamente por essa. Associação. E a gente sabe. Que o paciente HIV positivo. Tem uma imunodeficiência. Principalmente na fase que ainda não está controlado. Não está tomando as medicações antirretrovirais. E aí a tuberculose se expressa. Vira sintomática. E aí. Por conta da tuberculose. A paciente testou para HIV. E descobriu que era HIV positivo. E aí. Isso no internamento. Foi um baque. Gigante para ela. O susto. Foi grande. Sendo que só quem sabia. Do diagnóstico. Era a irmã. E a filha dessa paciente. Quando eu cheguei a primeira vez. Para conversar. Para evoluir essa paciente. Conversei. A gente. No primeiro contato. Se preocupa em criar um vínculo. Com o paciente. Demonstrar. Que o paciente pode confiar na gente. Criar um vínculo de confiança. E aí. A gente. Tem que ter um cuidado enorme. Porque não necessariamente o acompanhante. Que está lá na hora. Sabe do diagnóstico do paciente. Então. Estava ela. A paciente. E a irmã. Que sabia do diagnóstico. Mas eu não sabia que a irmã sabia do diagnóstico ainda. Então. Quando eu fui. Perguntar. Iniciar. A conversa mais sobre a doença. Com a paciente. Aí eu. Olha. A sua irmã está aqui. Ela sabe de tudo. Que da senhora. Do seu quadro pulmonar. Do que é que está ocorrendo. Eu não posso falar aqui. Normal com essa senhora. Ou o que é que eu peça para ela sair um pouquinho. Aí a paciente disse. Não sabe de tudo. E pode falar abertamente. Aí. Eu percebi. Que. Que ela já sabia. Ela me disse que ela sabia. E aí. A gente abriu o jogo. E falou de tudo lá. Sendo que no outro dia. Quando eu chego. Para. Para evoluir a paciente. Quem é que estava? O filho. Como acompanhante. E aí. Quando eu entro no quarto. Eu percebi. Que a paciente ficou super nervosa. E o filho vira para mim. E a paciente estava por trás do filho. E aí. Quando eu estou conversando com o filho. Estava a paciente atrás de mim. Fazendo assim. Tipo. Muito. Nervosa. Assustada. E desesperada. Balançando o dedo. Assim que não. Eu já entendi. Do que se tratava. E aí. Discretamente. Eu só. Balancei a cabeça. Para a paciente. Demonstrando que eu tinha entendido. O que ela queria dizer. Mas mesmo que ela não. Não dissesse. Eu teria agido da mesma forma. Que eu tinha agido no dia anterior. Primeiro perguntado. De forma bem sutil. Discreta. Se eu poderia falar tudo. Da doença. Na frente. Do acompanhante. Ou se ela ia se sentir mais confortável. Que o acompanhante saísse. E quando eu fui passar o caso. Na frente. Enquanto o filho ainda estava lá. Eu falei especificamente. E apenas sobre o quadro respiratório. O que é que a gente estava programando. Para o quadro respiratório. E aí. O filho se retirou. E aí. Eu tive uma conversa. Mais direcionada. Sobre essa questão daí. Com a paciente. E assim. O diagnóstico. Se os acompanhantes vão ficar sabendo. Se a família vai ficar sabendo. Isso é uma escolha. Da paciente. O momento de contar. Sobre o diagnóstico. Se quer contar ou não. Isso é tudo escolha. Do paciente. Se quiser só ele. Vai ficar sabendo disso daí. E eu estou falando tudo isso. Por quê? Porque vai ter profissionais. Que vão querer se interferir. Dizer o que é que o paciente tem que fazer. Às vezes não vão ter esse cuidado. De primeiro entender. Como é que é o ambiente. E já chega falando tudo. Às vezes estraga. Às vezes cria relações. Horríveis lá. Entre paciente. E os acompanhantes. Isso ocorre. Isso ocorre. E aí eu queria trazer esse caso para vocês. Para mostrar para vocês. Que também existe esse outro lado daí. Espero que vocês tenham achado interessante. Um outro caso. Minha gente. Também é. De um paciente HIV. Eu só. Não vou mostrar o terceiro não. Senão vai ficar muito longo. Vou mostrar esse segundo agora. O segundo caso. É de uma paciente também. HIV positiva. Sendo que essa. Se contaminou com o vírus. Desde que nasceu. Foi uma transmissão vertical. Da mãe. Para ela. Para a filha. E passou a vida inteira. Sabendo já do diagnóstico. Não era segredo para ninguém. Todo mundo sabia. Tomava as medicações. Segundo ela. De forma correta. E aí ela chegou no ambulatório. Com um quadro respiratório também. Precisando ser internada. Estava em insuficiência respiratória. Tinha uma imagem da tomografia de tórax. Horrível. Um pulmão. Não existia praticamente. Era só água. E para cima. Ar. No espaço pleural. E o outro pulmão. Estava todo comprometido. Sugerindo muito. Tuberculose. Ela tem um déficit cognitivo. Muito importante. Muito, muito mesmo. Conversar com ela é difícil. Extrair as informações dela é difícil. Ela fala uma coisa. Dois minutos depois. Se contar disso. Se contar disso não. Mas fala outra. Diferente. Enfim. É difícil. Fato é que. Essa paciente. Teve tuberculose. Confirmada. Diagnosticada. Pela primeira vez. Em 2018. Ainda falando da família dela. Perdeu a mãe. Perdeu o pai. Não tem mais ninguém da família. A não ser a irmã. Que não tem uma relação tão boa com ela. Ela mora na casa da irmã. Teve uma filha. Um ano atrás. E assim. Com déficit cognitivo importante. Super humilde. Sem acesso a nada. Enfim. Em 2018. Ela teve a primeira vez. Tuberculose. Que foi diagnosticada. Iniciou o tratamento. Passou três meses. Abandonou o tratamento. Minha gente. O tratamento para tuberculose. São seis meses. E muitas vezes. No iniciozinho. Com 15. 20. 30 dias. De tratamento iniciado. O paciente consegue reduzir muito os sintomas. E fica quase que assintomático. Deixa de transmitir o bacilo da tuberculose. E aí muitas vezes. Eles acham que estão curados. Estão bem. E não querem fazer o tratamento completo. Aí interrompe. Em dois. Três. Quatro meses. Sendo que nessa interrupção. Ainda não matou tudo. O que tinha de bichinho para matar. Pode ser que ainda estejam alguns vivos. E aí. A tuberculose não foi curada. Então passa um tempinho. E ela volta a florar de forma sintomática. Importante. Foi o que aconteceu com ela. Ela fez o tratamento inadequado em 2018. Ficou um tempo assintomática. Depois voltou a ter sintomas importantes. Em 2020. Reiniciou o tratamento. Para a tuberculose. Porque estava bem mal de novo. Da tuberculose. Interrompeu o tratamento. Pela metade. Em 2021. A mesma coisa. Estava bem mal. Iniciou o tratamento. Suspendeu pela metade. Até que nesse 2021. Foi descoberto que ela. Nesse. O tratamento é antibiótico. Sendo que específicos para a tuberculose. Para matar o bichinho da tuberculose. Nesse vai e volta de tratamento incompleto. O bichinho da tuberculose. Também pode ganhar resistência. Que foi o que aconteceu com ela. Ganhou resistência a uma das medicações. Porque são quatro. Uma que inicia com R. E outra com P. E outra com E. O esquema HIP. Para o I. Que se chama isoniazida. Essa paciente ficou resistente. Então isso em 2021. A partir daí. Já sabia que ela tinha o bichinho resistente. Desde 2021. E aí até 2023. Essa paciente ficou sem tratamento. Não estava tratando a tuberculose. Enquanto a tuberculose está ativa. Ali no pulmão. Ela está destruindo. Matando tudo que pode ali pela frente do pulmão. A tuberculose quando diagnosticada no início. Feito o tratamento direitinho. Minha gente. Cura. Acabou a tuberculose. Não vai ter mais. E vida que segue. Bola para frente. Se diagnosticada logo no iniciozinho. Feito o tratamento adequado. A lesão pulmonar vai ser mínima. Talvez nada. Nem veja nada de lesão. Mas quando o tratamento é feito inadequado. E fica lá. O bichinho batendo no pulmão. Por meses. Anos. O pulmão se acaba. O tecido pulmonar é destruído. Os alvéolos. Que são bem pequenininhos. São todos destruídos. Viram uma bola mesmo. Uma grande bola. No pulmão. Oca de ar. Que aí pode cair fungo. Lá dentro. E virar uma bola fúngica. Fato é que essa paciente. Como eu disse a vocês. Um pulmão quase não existia. E o ouro estava todo cheio dessas cavidades. Dessas bolas oucas. E está. Imagina. Para respirar. Ela anda daqui para ali. E cansa. E aí ela se internou novamente. Eu estou com ela como paciente. E vamos ver o que a gente vai fazer para ela. Tá bom? Meu povo. Foram aí casos grandes. Poucos vídeos de dias. Mas vídeos longos. Espero trazer aí. Coisas mais interessantes. Dessa paciente. Espero que coisas boas. Mas sinceramente o quadro dela. O prognóstico dela. Não é dos melhores. Pela doença. E pelo suporte familiar. Assistência. De vida mesmo. Onde há quem recorrer. Então vamos ver. Tá bom povo? Até amanhã. Um abraço e tchau. Fala meu povo. Sexta-feira sextou. Mas estou indo lá para o hospital. E hoje é o dia todo. Eu fico de manhã e à tarde. É o meu dia de permanência. É quando a gente fica tarde para resolver as pendências. Tudo o que tiver para resolver a tarde. A gente fica. Beleza? Se embora meu povo. E acabei de chegar minha gente. Um pouquinho mais cedo do que o normal. Mas eu gosto de chegar mais cedo. Sem correria. Entro lá na enfermaria ainda. Tudo tranquilo. Tem quase ninguém. Se embora. Iniciar mais um dia. Espero que seja mais tranquilo do que ontem. Eu acho que vai ser. Às vezes a enfermaria está... Começa a ter alta dos pacientes. Vai ficando mais vazia a enfermaria. E aí leito vazio. É certeza de que vai ter paciente admitido. E aí ontem teve uns três eu acho. Aí foi correria grande. Mas deu tudo certo. Hoje a enfermaria já está cheia. Está lotada. Acho que não vai ter nenhuma admissão para hoje não. Beleza meu povo? Bora! Fala meu povo! Gente, acabei aqui o serviço. Vocês me viram aí saindo do setor da infectologia. Que é a DIP. É o Departamento de Doenças Infectoparasitárias. DIP. É o acrônimo. Meu povo hoje foi cansativo. Bastante cansativo. Não que nem ontem. Porque ontem foi num período assim... Até duas horas da tarde foi uma cachoeira de trabalho. Hoje eu fiquei de perma. Eu disse aí pela manhã que eu ia ficar a partir da manhã. E era tarde. Eu estou saindo aqui. São cinco horas e meia. E aí foi muito trabalho. A gente não parou. Sendo que de forma um pouquinho menos corrida. E aí minha gente. Eu cheguei pela manhã. Sete horas da manhã. Evoluiu os meus pacientes. Passei o caso com os residentes. Depois a gente passou com o staff. O chefe do setor. E depois, mais para o finalzinho da manhã. Quer dizer, na metade da manhã. A gente teve ainda uma reunião clínica. Que aí juntam-se todos. Residentes, doutorandos, staffs. De todos os setores que tem aqui dentro da DIP. Da infectologia e parasitologia. Se juntam e discutem os casos mais desafiadores. Que estão querendo uma segunda, terceira, quarta opinião. De como conduzir o paciente. E aí depois a gente voltou para o nosso setor. E aí deu sequência nos trabalhos. Aí é resolver a perência dos nossos pacientes. Agilizar os exames dele. Colocar nas condutas. E fazer as condutas. Que foram discutidas com os residentes e com os staffs. Aí isso tomou o resto da manhã. Minha gente. Uma experiência bem legal que eu estou tendo aqui. Que é a primeira vez que eu estou tendo isso como experiência. É que. Um parêntesezinho aqui. Eu estou tendo uma experiência bem interessante aqui. Na minha faculdade. O que é que é, meu povo? Na minha faculdade. Eles puxaram o internato. Para começar não a partir do nono. Mas a partir do sétimo período. Normalmente ocorre a partir do nono. Mas a gente aqui na universidade puxou. Isso é bem recente, tá? Tudo indica que vai ser uma tendência meio geral. Começar a partir do sétimo. E aí a gente já faz aqui. Já faz desse jeito aqui. A partir do sétimo. E aí para quem não sabe. Na medicina. Eu pelo menos vejo dessa forma. Acho que muita gente vai compartilhar comigo a ideia. E que meu povo. Os níveis assim. Com relação única e exclusivamente a tempo. A quem está mais na frente com relação a tempo. Existe uma hierarquização muito forte. Então. Na residência, por exemplo. O R1. Que é o primeiro ano da residência. Respeita. É esquisito essa palavra. Mas é como se prestasse satisfação diretamente ao R2. Que é o segundo ano de internato. De residência. E o R2 presta ao R3. O R3 ao R4. E assim por diante. A depender da especialidade. Que vai até R5. Enfim. Aí o último R. Ele presta diretamente. É satisfação ao staff. Ao nosso chefe do setor como um todo. E esse staff vai ter um chefe dele. Então é tudo muito bem hierarquizado. Aí abaixo do R1. Quem é que está? O doutorando. Do último período. Aí depois o doutorando do penúltimo período. Depois o doutorando do antepenúltimo período. Enfim. E aí decressivamente. E eu estou como doutorando do último ano. Eu estou no meu último ano de faculdade. E esses doutorandinhos. Que a gente carinhosamente chama de doutorandinhos. Que estão no sétimo ou oitavo período. Eles bem entre aspas. Meu povo. Bem entre aspas. Não é o sentido pejorativo da coisa. Mas é como se eles estivessem abaixo da gente. Então a gente é como se fosse um chefe deles. Bem entre aspas. Não estou menosprezando. Até porque eu fui um dia desses. Eu era um doutorandinho também. E aí sim. Voltando. O que é que é a experiência legal que eu estou tendo? É que quando a gente está no papel. De ser um pouquinho superior hierarquicamente a alguém. A gente termina se colocando no papel também. De ensinar. De ajudar. Às vezes até de ficar instigando o debate. A curiosidade. Enfim. É como se a gente fosse um tutor. Um monitor. Um professor. Enfim. E aí está sendo legal essa experiência. Por quê? Eu chego e vou ver os meus pacientes. Porque oficialmente o paciente. Ele fica vinculado ao doutorando. Que está no último ano do internato. Aqui nesse serviço que eu estou. Então o paciente fica vinculado a mim. E aí eu tenho os doutorandinhos que me acompanham. E aí eles acompanham comigo o exame do paciente. A parte burocrática do paciente. As solicitações de exame. Tudo. Então a gente vai junto acompanhando o paciente. E dúvidas que eles vão tendo. A gente vai debatendo. Eu pergunto. O que é que você acha disso? Escute aqui esse sopro cardíaco. Escute esse murmúrio vesicular que está diferenciado no pulmão. E aí a gente vai debatendo. Enfim, é um momento bem legal. De a gente passar um pouco do conhecimento que a gente tem. Estimular o raciocínio clínico. Também no nosso colega. Que é um colega já de profissão. E eu adoro esse local, minha gente. Eu já fui monitor de um monte de coisa. De anatomia. De trauma. Já fiz um monte de projetos de extensão ligado. A parte de ensino. Eu adoro estar nesse papel de ajudar. De ensinar. De ficar estimulando o debate. Adoro, adoro. E é concluído esse período da manhã. Eu fui almoçar. O residente foi almoçar comigo. Bem legal esse momento também. Porque é um residente que é de um outro estado. Aqui vizinho ao meu. Ele é da Paraíba. E veio fazer a residência dele aqui em Recife. Então a gente tocou um monte de experiência. De como é que são os hospitais de lá. Comparado com daqui. O porquê que ele veio. O porquê que ele escolheu a especialidade dele. E eu que estou nesse momento de já já escolher a minha residência. De fazer a prova da residência. Esse intercâmbio de ideias. De experiências. É bem legal e construtivo. E o cara assim é muito bom. Muito bom. A gente vai colhendo bons exemplos. Bons exemplos para a gente se inspirar. E aí esse foi um deles. Então estou bem colado com ele. Aí fui almoçar com ele. Depois a gente voltou. E ele estava de perma. Que é ficar o período da tarde todo. E eu também estava de perma. Então éramos nós dois o residente. E eu como doutorando. E aí a gente vai resolver. Na parte da tarde. Não só as burocracias dos nossos pacientes. Mas é de toda a enfermaria. E aí foi muito, muito, muito trabalho. E agora no finalzinho. Eu até estava comentando com ele. Assim. Quer dizer, ele estava comentando comigo. Muito do tempo que a gente fica resolvendo as coisas no serviço. É parte burocrática. É preencher papel. É levar papel. É saber quais papéis precisam ser preenchidos. Porque em muitos locais ainda é no papel mesmo. Caneta e papel. E para alguns casos não tem ajuda ainda do prontário eletrônico. Solicitação de exame eletrônica. E aí eu assim, sem exagerar, eu diria que 50% ou mais do tempo é resolvendo parte burocrática. 50% ou bem mais por cento é resolvendo parte burocrática. Porque a parte mesmo de discussão teórica do paciente. De ver o estado do paciente. De debater os exames do paciente. A gente faz quase que tudo pela manhã. Quando está com o nosso chefe. Quando está tendo as atividades teóricas que ocorrem pela manhã. E aí a grande parte do tempo é realmente, minha gente, na parte burocrática. Mas faz parte também. A gente já já vai estar aqui no serviço. Não como aluno, mas sim como residente, como profissional, plantonista. E vai fazer parte do nosso dia a dia. Essa parte burocrática. E a gente ir ganhando essa experiência, preenchendo tudo. Vai fazer com que a gente tenha uma facilidade maior quando voltar como profissional. Beleza, meu povo? Vou voltar para casa. Comer que eu estou morrendo de fome. Já já ia passar a hora do lanche, né? E amanhã tem uma atividade especial, bem diferenciada também. Que eu vou colocar aqui uns videozinhos bem rápidos. Para encerrar esse vídeo dessa semana. E o que é que é, minha gente? São as fotos. E essa... Eu sei que vocês já viram eu tirando um monte de foto aqui nesses vídeos semanais. Mas essa de amanhã vai ser a última sessão de fotos para a formatura. Beleza? Meu povo, um abraço. Boa semana aí para vocês. E até a próxima. Valeu! Minha gente, então, eu queria pedir até desculpa para vocês. Meu povo, eu não consegui ir para a sessão de fotos que eu tinha dito a vocês. O final da semana, quarta nem tanto, mas quinta e sexta principalmente, foram dias que eu acabei, assim, exausto, esgotado os dias. E aí, no sábado, eu tinha que acordar umas duas horas e meia da manhã para estar no local com os primeiros raios de sol para tirar foto. E aí, eu não consegui, simplesmente não acordei, meu povo. E aí, perdi a sessão de fotos, de cansaço. Era uma sessão que eu não estava me cobrando tanto para ir. Porque as principais fotos, a foto oficial do convict, a foto oficial do convict, a que vai aparecer na formatura, vestido com a beca. Essas daí já foram todas tiradas. Essas seriam algo a mais, né? Foto descontraída com as roupas brancas. E aí, eu não consegui. Então, minha gente, desculpa, eu vou colocar aí a foto da... Eu acho que mais ou menos só um terço da minha turma foi. Tá bom, meu povo? Fica aí a foto para encerrar esse vídeo. Um abraço para vocês e até a semana que vem!